Olá gente, hoje eu estou aqui para falar um pouco para vocês uma dúvida que muita gente tem, muita gente manda no WhatsApp, muita gente comenta e pergunta assim, ah, eu sou iniciante, qual teclado eu devo comprar? A pessoa não tem noção de que teclado eu vou comprar, realmente você vai comprar um teclado, você fica na dúvida, existe hoje no mercado milhares de marcas, modelos, preços, então fica uma grande dúvida sim eu vou passar para vocês a minha dica, que eu acho, do mesmo modo de ver eu trabalho já como professor há muitos anos, então a gente acompanha o processo de cada aluno em cima disso eu posso hoje orientar a você primeira coisa, eu acho que assim, eu moro aqui na região sul, Santa Catarina nessa nossa região aqui, se toca um estilo de música diferente não é como lá para a Bahia, como para o Nordeste, cada lugar tem os seus estilos de músicas diferentes então tudo tem, tem esse lado que você também tem que pensar antes de comprar que estilo que eu toco, aí você vai avaliar então tudo isso, se você toca um estilo mais clássico eu recomendo que você procure um profissional nessa área que a gente possa te indicar um teclado para esse estilo de música então tudo tem que analisar, isso é um passo claro uma coisa é certa, teclados são todos iguais, as oitavas, as oitavas quer dizer o jeito de tocar, todos os teclados vão ter um som de piano, vai ter um som todos eles vão ter a mesma sequência de notas, isso é igual qualquer estilo que você vai tocar, você vai ter os teclados aí da mesma forma, funcionando da mesma maneira claro que pensando para o futuro, então existe algumas coisas diferentes depois, lá para frente mas enfim, eu vou informar então para vocês relacionado em cima do que a gente vende aqui para pessoas e tem o conhecimento eu tenho três modelos que eu selecionei, que são esses três modelos aqui esses três modelos que eu selecionei 670 da Yamaha, eu tenho o 463 da Yamaha também e também tenho o Michael KM500 são três modelos de teclados em níveis diferentes mas tudo depende da sua situação financeira ah, eu tenho condição de comprar um teclado mais top que tem eu sou aprendiz, mas eu quero comprar o mais top que tem porque eu tenho condição de pagar um teclado melhor ok, não tem problema, você pode comprar claro que se você tiver mais condição financeira de comprar um teclado melhor você vai ter timbres melhores, vai ter qualidade melhor isso tudo influencia, não que ele vai ter você vai aprender mais fácil com um teclado melhor não, você vai ter timbres melhores vai ter qualidade melhor vai poder colocar uma quantidade mais grande de ritmo isso é uma realidade mas para o aprendizado em si é o mesmo num teclado grande ou pequeno, isso não vai mudar então esse modelo de teclado é o Michael KM500 ele é um tecladinho simples, não tem uma qualidade tão pesada nele não tem uma qualidade tão superior mas porém é bom que ele vem com todos os ritmos brasileiros ritmos aqui do sul, ritmos legais que dá para a gente tocar existem vários outros nesses preços até mais baratos que você vai encontrar mas o problema é que às vezes você vai pegar até um Yamaha aquelas linhas dos 200 e pouco, 300 e pouco da Yamaha tem umas linhas que não são tão caras mas o problema é que a questão de passar ritmos para ele não dá para passar e se dá, é uma forma bem difícil de passar ainda mais que é iniciante então esse aqui já é um teclado que está pronto ele já vem com os ritmos na memória você não consegue passar ritmos para a memória dele mas porém você pode usar os ritmos que tem nele que são ritmos ótimos, são ritmos legais você vai comprar um teclado que não vai pagar tão caro e vai ter um teclado bem legal agora se você quer um teclado intermediário você tem o 463 o 463 ele já tem já dá para colocar ritmos na memória você consegue colocar até 10 ritmos na memória dele eu até fiz um projeto para que dá para colocar 20 ritmos na memória dele comprar com a gente aqui a gente já entrega ele programadinho e aí você consegue colocar ritmos talvez não tenha o ritmo que você queira mas você consegue colocar o ritmo nele e a qualidade já é bem melhor já é um teclado legal é um teclado que a gente recomenda e aí depois desse teclado vem o 670 esse já é um teclado muito vendido é um teclado que ele já é um profissional um teclado profissional vem com um sample a gente instala já sample nele entrega ele sampleado enfim se você comprar em qualquer lugar você pode ele vem com essa função que você pode instalar sample pode instalar ritmos reproduz ritmos direto do pendrive você não precisa passar para a memória pode tocar direto do pendrive muito show um tecladinho bem legal mesmo para mim assim um teclado que é ótimo para você tocar qualquer tipo de evento ele tem ele tem tudo o que você precisa e depois desses teclados claro vem os superiores vem o X agora em 2020 nós estamos em 2020 esse vídeo pode ser que circule por muitos anos na internet pode ser que depois surgem outros mas agora nesse momento a gente tem o teclado o X700 da Yamaha o X900 que são mais superiores tem o que eles vão ter a mais vão ter mais qualidade e vão ter mais espaço de armazenamento e claro outras coisas a mais que não vou falar nesse vídeo porque são muitas funções que eles tem a mais mas como eu falei para você antes tudo vai da tua situação financeira ah eu não tenho condição de comprar um teclado caro então que teclado eu vou comprar vou comprar o Michael KM500 esse é um tecladinho que você não vai gastar muito e você vai ter um tecladinho legal ah mas eu quero um pouquinho melhor que esse 463 da Yamaha é um tecladinho legal você pode se virar tranquilo não mas eu quero ir além disso eu já quero um para mim comprar uma vez só 670 é um ótimo teclado vai comprar vai poder usar ele profissionalmente não tem erro a não ser que você precise daí um superior para botar mais ritmo na memória para botar mais coisa mas já com 670 você faz faz o que você precisa com certeza e depois vem outra estou falando dessas linhas existe como eu falei existem inúmeros marcas modelos aí tem outros que são parecidos mas eu trouxe aqueles que eu gosto e recomendo pode ser que alguém vai dizer assim não mas eu prefiro do Korg inclusive eu tenho estou aqui do lado o PA700 o PA300 o EK50 da Korg mas são teclados que a gente está fazendo testes ainda pode ser que eu daqui a um tempo volte a falar e fale até desses modelos também mas eu ainda não conheço então a gente fala daquilo que a gente conhece e pode todos os teclados que a gente fala a gente vende esses teclados a gente dá suporte para esses teclados também então eu posso falar desses modelos que a gente conhece entre meio esses teclados eu falei vai ter muitos modelos diferentes e comprar um teclado muito barato também não recomendo porque você vai comprar no mercado livre já se tu encontra teclado muito barato só que o que acontece a qualidade é muito ruim você não vai encontrar ritmos não vai encontrar nada que você procura você vai se desanimar você é o iniciante você já não tem já não consegue tá iniciando na música você vai pegar um teclado tão simples tão fraquinho que você vai se desiludir com o teclado de repente você poderia ter aprendido mas por causa até de um teclado te desanima então segue essas recomendações que com certeza isso ajuda porque eu sei que muita gente compra e depois você se arrepende ah eu devia ter comprado aquele comigo mesmo aconteceu isso o primeiro teclado que eu comprei ele nem ritmo não tinha no lado esquerdo né pra tu botar ali era só a mão direita pra tocar eu ouvi as músicas eu pensava mas como é que toca uma música dessa não tem nem não tinha nem lógica né comecei naquele ali aí depois eu fui aprendendo conhecendo né pra poder saber o que que realmente o teclado tinha que ter porque a pessoa que tá começando eu não tenho nem ideia nem noção do que que os teclados fazem do que que um tem de diferente do outro né por isso que a gente faz esse vídeo pra orientar você então você tem três opções iniciante intermediário profissional né acho que a minha dica é importante pra você que é iniciante né porque muita gente manda mensagem pedindo justamente essa informação então a gente já bota aqui porque serve pra esses que me pediram e também pra aqueles que ainda não compraram pretende comprar né pra comprar um tecladinho que se encaixa bem no que você procura tá gente e lembrando que se você precisar também de teclados né você pode a gente vende esses modelos a gente vende não tô falando que é um teclado legal porque eu vendo ele justamente é o contrário por ele ser legal é que eu comecei a vender ele né porque se não fosse bom não venderia eu teria outros né eu posso vender qualquer teclado né mas eu escolhi esses porque eu achei legal tá então a gente trabalha mas trabalhamos com outras linhas também né se precisar a gente pode encomendar o teclado que você quiser mas esses a gente dá suporte a gente né oferece porque a gente sabe que é legal tá a gente trabalha com venda desses modelos trabalhamos com vendas de ritmos pra teclado quem comprar teclado com a gente já recebe o teclado com ritmos é sampleado tudo prontinho tá então é é só você entrar em contato com a gente a gente sempre deixa o telefone na descrição do vídeo eu não falo valores aqui de valores de teclado porque esse vídeo vai ficar circulando aí na rede social por muito tempo e aí daqui a pouco os valores se ajustam e aí fica difícil da gente depois tem que remover o vídeo porque o valor ficou às vezes muito distante do que é sabe as coisas vão aumentando vão então eu não falo no vídeo né se quiser dúvida pode entrar em contato pro whatsapp que a gente deixa aqui a gente passa valores certinho pra você ok gente então essa foi a minha dica de hoje referente a teclados ok valeu gente tchau 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 tchau